Tinha um amigo meu, o Jean, me convidou pra vir, aceitei o desafio, vim fazer um teste pra ver como é que era, gostei, fui aprovado, agora tô aí. O Jean já te conhecia? Já me conheci lá, jogava junto lá em São Leopoldo, me convidou, vim fazer um teste, gostei, me aprovaram, agora eu vou ficar aí, mais um tempo. Já conhecia a cidade, o clube, o que você sabia do Lagoa, hein? Eu tinha um amigo, o Gabriel, que jogava aqui ano passado, daí eu já conhecia assim pelas fotos, vi que era um time bom, agora vim pra cá ver. Como é que vai ser? Bom, essa é a primeira oportunidade num time profissional sua, não é isso, Tauan? Isso aí é a primeira oportunidade, joguei uns três jogos, acho que foi, no Bento, não fiquei muito lá, voltei pro JR, sub-20, e agora é a primeira oportunidade, aproveitar bem, fazer um ano bem. No Bento ainda nas categorias de base, né? Não, no profissional. No profissional já. Foi três jogos, foi, daí não gostei muito, saí de lá. E agora veio pra Lagoa Vermelha. Tua história no esporte, hein? Sempre jogou futsal, desde muito cedo, você é de São Leopoldo, tava sempre nas categorias de base. Como é que é a tua história com o futsal, hein, Tauan? Futsal, eu fiquei muito pouco tempo, comecei no JR, dois anos atrás. Futsal é pouco, mas joguei mais campo, joguei desde pequeno, campo, campo. Comecei agora, dois anos atrás no JR, como eu falei. No campo, desde moleque também? É, joguei, fiz, fiquei um tempo na Chapecoense lá, fazendo teste lá, passei, fiquei um tempo, depois voltei pra São Leopoldo, jogando na Imoré, no Novo Hamburgo, um monte de time de São Leopoldo ali. Na região metropolitana ali. Isso aí. E essa passagem pro futsal é muito complicado, é muito diferente o futebol de campo do futsal pro Brambo e Tito, né? Sim, muito diferente. Tô me adaptando agora aos poucos, mas vai indo. Tenta mudar um pouco. Já dois anos já dá pra ter uma bagagenzinha. Já dá pra ter uma coisinha. Como é que tem sido a tua passagem aqui em Lagoa Vermelha até o presente momento, né? Bem jovem, com o apoio do Jean aí, mas é difícil pra um jovem sair de casa, deixar ficar um pouco mais de longe da família. Como é que tá sendo essa tua experiência em Lagoa Vermelha? Tá sendo boa, porque eu já tava acostumado, eu fiquei dois anos em Santa Catarina, lá, jogando em Seara, campo. Não era futsal, era campo. Agora eu tô meio acostumado, já os guris são de lá também, são conhecidos. Daí já tô meio adaptado. E é o futsal, propriamente, você acha que já tá conseguindo jogar em bom nível? A tua autocrítica das tuas atuações, teus treinos, como é que é, hein? Ainda não, vai indo, vai aumentando. Ainda não tô no nível máximo, mas tem que aprender muita coisa ainda. Tô aprendendo com os guris mais velhos, hein? Mas já chegando, se integrando ao grupo, sendo oficializado como contratação da equipe do Lagoa Esporte Clube, já é um bom começo, ou não? Sim, já é um bom começo, a equipe é muito boa, vamos ver o que vai dar. O que você tá achando dos primeiros treinos, dos primeiros amistosos, dos primeiros testes? Lagoa tem tudo pra engrenar, né? Tem tudo pra subir esse ano, tomara que soba, tomara que dê tudo certo esse ano. Dentro da quadra, quais são as tuas principais características, então, o que você acha que você tem de ponto forte? Ah, eu vou pra cima, sou mais digible, mas algumas horas tem que acalmar o jogo. Finalizador também? Sim, chuto bastante de longe. Como é que tá sendo, conhecer o trabalho do Adão também, tem sido essa experiência nova, hein? É, experiência nova, primeira vez com o Adão, os guris já conheci ali, mas comigo é a primeira vez que eu tô com ele. Com a expectativa de fazer uma temporada boa em Lagoa, né? Sim, fazer uma temporada boa, se Deus quiser, pra subir. O torcedor aí já tá se identificando, já tá conhecendo, a galera reconhece na rua, como é que é, não? Tem uns que conhecem já, tem uns que conhecem. Dá pra ter uma expectativa de prometer alguma coisa pra torcida? Não, ainda não, tô me acostumando aos poucos. Mas dedicação não vai faltar? Dedicação não vai faltar. E é claro que o torcedor vem e apoia o time também, né? Sim, tem que apoiar. Se não, tem que apoiar. Boa sorte e sucesso na temporada. Obrigado. Nesse ano vai dar tudo certo.